A inocência das crianças junto à magia de Natal torna sonhos realidade. O brinquedo tão desejado pode não ter sido entregue pelo bom velhinho, mas a alegria dos pequenos ao receber foi a mesma. Como já é tradição, a Prefeitura de Barueri distribuiu mais de 50 mil brinquedos para crianças de até 10 anos de idade. Os alunos da Rede Municipal de Ensino receberam o presente na escola. Já as crianças que estão fora da rede e foram cadastradas na campanha retiraram no ginásio José Correia. A distribuição foi coordenada pela equipe da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Brinquedos novinhos, carrinhos, bolas, jogos, bonecas, a meninada pôde escolher o que levar para casa. Essa aqui é uma das melhores atividades, a mais importante, acho que da Secretaria de Assistência Social, porque nós podemos ver a alegria das crianças. Corações aquecidos, felicidade, gratidão. Que o espírito natalino preenche os nossos corações e nunca nos falte amor. E desejo para todas as famílias daqui um Natal de paz, um ano novo abençoado, com muita saúde, com muita prosperidade, principalmente com muita fé. Legenda por Sônia Ruberti